Vamos analisar uma questão sobre direito tributário em um concurso público. Acompanhe comigo o enunciado da questão. Vamos lá. Trata-se de um concurso para juiz federal substituto do TRF da terceira região, ocorrido no ano de 2016, uma questão que também está ligada a crédito tributário, que diz o seguinte, são causas de exclusão do crédito tributário. Bom, vamos fazer aqui uma pequena pausa antes de analisarmos as alternativas. Nós sabemos que em âmbito de crédito tributário existem três assuntos de grande relevância de estudo. Primeiro, são as causas de extinção do crédito tributário. Segundo, as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E terceiro, as causas de exclusão do crédito tributário. Esta questão que foi pleiteada no concurso para juiz federal substituto do TRF da terceira região, está ligada a uma questão de exclusão do crédito tributário. Portanto, a banca quer saber quais são casos de exclusão do crédito tributário. Vamos analisar as alternativas uma a uma até chegarmos na alternativa correta que o participante deveria ter assinalado. Acompanhem comigo. Nós temos sim quatro itens aqui de análise, quatro alternativas. Primeira delas, nós temos que a questão diz que será caso considerado como de exclusão do crédito tributário. Letra A, a isenção e a anistia. Letra B, a imunidade e a remissão. Letra D, a transação e a compensação. E letra D, a decadência e a inovação. Bom, nós temos aqui então alguns institutos que merecem ser analisados. Vamos começar com a letra A. A letra A diz que são casos de exclusão do crédito tributário, a isenção e a anistia. Bom, meus caros, já de cara nós encontramos a alternativa correta que merece a nossa análise de acordo com o CTN. Se nós pegarmos o artigo 175 do Código Tributário Nacional, fica muito claro que são consideradas causas de exclusão do crédito tributário a anistia e a isenção. Portanto, pautado no artigo 175 do CTN, fica claro que o participante deste concurso deveria nesta questão ter assinalado a alternativa A. No entanto, vamos analisar as outras três alternativas para entendermos onde se encontra o erro de cada uma delas. Então acompanhe comigo aqui. Nós temos então, portanto, já claro que a alternativa A é a alternativa correta. Mas onde encontra-se o erro nas outras três alternativas? Alternativa B. Nós temos imunidade e remissão. A remissão, ela não é causa de exclusão, mas sim é causa de extinção do crédito tributário. Já a imunidade, a imunidade é uma limitação ao exercício de poder de tributar do Estado que se encontra-se na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 150 da Constituição de 1988. Portanto, a alternativa incorreta está. Alternativa C. Fala sobre transação e sobre compensação. Essas duas figuras que estão na alternativa C são causas de extinção do crédito tributário. Portanto, também alternativa incorreta. E por fim, nós temos a alternativa D, que versa sobre decadência e sobre inovação, que também são casos de extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156 do Código Tributário Nacional. Desta maneira, alternativa correta, alternativa A, onde isenção e anistia são consideradas como causas de exclusão do crédito tributário nos termos do artigo 175 do CTN. Desta maneira, o participante deste concurso, mais precisamente nesta questão, deveria ter assinalado como correta a letra A. 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 Obrigado.